Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós vamos jogar Mario Kart É gente, não é Mario Kart no Wii, não é no Xbox, acho que não tem no Xbox né Não é Mario Kart no Nintendo DS, não é em nenhum desses lugares, é no celular mesmo, aqui assim ó Tá até iniciando agora, demora muito Mario Kart lançou faz talvez um mês, e assim gente, eu fiquei viciada tá Eu adoro Mario Kart, eu adoro os jogos do Mario, os que eu consigo jogar, os que eu tenho acesso né Porque tem certas coisas que precisa de um Switch, eu não tenho um Switch Então eu fiz até o pré-registro, isso significa que eu me inscrevi antes do jogo realmente ir pra loja E quando ele foi, eu recebi a notificação e baixei Enfim, eu gostei bastante, tem algumas coisas que ainda estão meio erradas Alguns bugzinhos com a inteligência artificial do jogo Mas isso eles estão arrumando porque tá atualizando a cada semana, a cada dia Gente, sério, cada vez que eu entro aqui, tem uma atualização diferente Tem algumas coisas que eu não entendo ainda Por exemplo, essa... gente ó, ó, já tô perdida Ah tá, eu tô na temporada de Dia das Bruxas e tem essas copas aqui Mas o normal, gente... é... cadê? Cadê as copas normais? Eu já tô nível 9 Ok, tem mais um dia só da temporada do Dia das Bruxas e tem o cano do Dia das Bruxas também Eu vou usar um disparo, vamos começar dando um disparo que é um negócio aleatório pra ganhar prêmios E eu quero qualquer um desses prêmios aqui que eu nem sabia que tinha, tá? Porque faz um tempinho que eu não entro O jogo é muito mercenário, eu não vou mentir Olha só, que porcaria de negócio que eu ganhei Poderia ter ganhado num lugar normal Pra ganhar essas coisas mais bonitas, eu teria que pagar, né? Gente, deixa eu ver o preço das coisas... Cara, 3 negocinho é 7,90 É extremamente caro as coisas aqui Eu não tô entendendo que temporada... Eu tô na temporada do Dia das Bruxas, mas eu quero mostrar pra vocês As temporadas normais pra eu mostrar onde que eu tô Ainda não é multiplayer, como vocês podem ver aqui, tá escrito em breve multiplayer Tá, tem isso aqui de desafios que eu nem sei pro que que serve Enfim, pelo visto eu tô banida de jogar nas minhas copas normais Eu já tinha completado várias, eu tava chegando até o final já das copas E você vai desbloqueando as copas com estrelas que você ganha nas corridas Então vamos jogar aqui essa temporada do Dia das Bruxas, né? Copa Luigi Vamos escolher o Bowser O Bowser, que é o melhor que eu tenho Quando eu baixei, gente, eu achei que dava pra jogar assim, ó Mas como vocês podem ver aí, a tela ela é vertical Então eu já perdi as minhas esperanças de que eu poderia jogar segurando o celular pra um lado e pro outro Então assim, a gente pode jogar desse jeito que eu tô jogando Que eu seguro meu dedo e eu vou inclinando dessa forma aqui Gente, eu amei esse mapa, tá a coisa mais linda Às vezes eu queria que a minha tela fosse maior do que já é Mas eu queria que ela fosse maior só pra eu enxergar direito esse mapa E as coisas certas Ai Jesus Enfim, esse jogo tem um feedback negativo Que serve pra durar mais o jogo No caso, se eu tô por último Eu vou tentar ganhar e quem tá por primeiro vai se ferrar Pra durar mais o jogo Agora sim, gente Além desse jogado, esse modo com o dedo Eu vou pausar aqui Tem como você controlar por movimento Só que eu achei que controlava por movimento dessa forma, certo? Não, gente Controla por movimento com o celular na vertical mesmo Isso aqui é pra você jogar em qualquer lugar, qualquer hora do seu dia Assim, o jogo tá realmente muito lindo Tem detalhes e detalhes Aí tem um sistema de pontos very estranhos Que conta os pontos dos seus itens O que eu acho chato Porque daí você começa a usar o mesmo item E tem mais pontos pra você ganhar mais estrelas Conta pontos também das coisas que você fez no jogo Ponto por colocação Ponto por moeda que você pegou no jogo Por personagens que você atingiu Pela largada Por tudo Eu não gosto muito Porque assim, você tem que ganhar pontos pra ganhar estrelas No geral, eu gostei do jogo Ele é bem bonito Mas em contrapartida É extremamente confuso Gente, eu joguei por mais de uma semana seguida E eu tô confusa ainda, sabe? Tipo, onde é que tá a minha copa normal? Por que eu só posso jogar a copa que eles mandam? Esse menuzinho eu não gostei Eu achei ele um pouco precário Então, eu sou melhor jogando com o dedo Porque foi o que eu joguei mais tempo Eu descobri só depois Que tinha como eu usar o sensor de movimento do meu celular E tem muitos personagens aqui que eu realmente não conheço Ah, uma coisa que eu achei bem legal aqui Copa Luigi 3DS Circuito Mario Eles falam da onde que veio cada mapa E isso eu acho super legal Tem umas coisas aqui do SNES Tem coisa do 64 Do Nintendo DSi Então, é muito legal É muito assim, curioso Vamos tentar chegar em primeiro Olha só Quando você começa a levar porrada, gente É muito difícil de se reerguer Você leva porrada Deve ser levada por todas as pessoas que estavam atrás de você Daí você começa a se reerguer Aí você vai em primeiro lugar E leva porrada de novo Ó, tem esse bagulho aqui mó estranho Ai, Jesus Eu não sei se eles pegam por nível Se eles aumentam a dificuldade Porque como não é multiplayer Eu não sei com quem eu tô jogando Eu não sei se é o computador Não sei se é gravado Não sei nada Ó, levei uma bananada na cabeça Aqui vai ser bem difícil eu chegar em primeiro, eu acho Na real que os três são juntos ali na frente Eu tô vendo todos eles Quase Enfim, gente Esse foi o Mario Kart Me fala o que vocês acharam Se vocês já jogaram Se vocês não esperavam mais Se vocês também Estão confusos com esse jogo Apesar de ele ser muito lindinho Eu quero ouvir a opinião de vocês Não esquece de se inscrever no meu canal De curtir esse vídeo E de comentar Tchau Tchau